O projeto é a primeira vez que vem aqui, chegou aqui. Então nós estamos aqui para dizer, né, e agradecer ao povo aqui que está indo bem, né. E fazer agricultura, aprender a fazer criação de piscicultura, de avicultura. Tudo isso a gente também precisamos de fazer. Eu fiquei muito feliz que meu povo está começando a conhecer, está começando a trabalhar com esses projetos que estão acontecendo aqui na aldeia Escavado. Primeira vez que nós estamos participando dessa oportunidade aqui dentro dessa aldeia, né. E fico até feliz que nós estamos aproveitando essa oportunidade. Nós estamos caminhando esses caminhos, primeira vez, né. Eu agradeço. Então muito obrigado para vocês todos e a todas.